Aí tem uma pergunta aqui do Roberto Silveira Duarte, professor José Fernandes, de que forma os canais progressistas podem puxar para si esse processo e ajudar o governo Lula a comunicar, atingindo a sociedade, saindo da bolha desses canais? Olha, o único jeito de ajudar o Lula é visitando todos os canais, ele fazendo live com todos os canais, ele interagindo, e como eu disse para vocês, o meu canal eu coloco no último da fila, eu quero que ele venha aqui, no teu canal, passe por todos os canais já conhecidos, não só o 247, que foi o único canal que o Lula foi desde que tomou posse, né? Então, complica, né? Fica todo mundo... E aí fica a situação muito complicada, o seguinte, porque muitas pessoas não entendem que nós não somos porta-vozes do governo, nós não somos assessoria de comunicação do governo, nós não dependemos do governo, nós não somos patrocinados pelo governo, então, nós temos uma independência absoluta, agora, nós temos um comprometimento com a causa popular, com o humanismo, com a democracia, e o combate à insanidade também, né? Então, como a gente pode... E entre nós também a gente faz trabalhos diferentes, né, professor? Tem canais de reportagem, tem canais de análise, tem canais, assim, que chegam em conclusões diferentes, né? O que você fala da questão da independência, a gente tem uma independência de financiamento, nós temos essa comunidade que nos ajuda, tem canais que têm outros tipos de financiamento, mas, assim, não é chapabranquismo, né? É, não, assim, o presidente da república tem que ir em todos os canais, canal que cuida de assuntos rurais, canal do motorista de aplicativo, tem alguns youtubers que são motoristas de aplicativos, que os caras têm 200 mil, 300 mil pessoas que seguem desse segmento, Então, o presidente tem que ir, tem canal de motoboy, tem canal de tudo, então tem que circular, tem que interagir. Por menos audiência que esses canais tenham, quando o presidente anuncia que ele vai nesse canal, atrai audiência, as pessoas vão, e aí vai criando um círculo virtuoso, né? Então, enfim, é o jeito que a gente pode ajudar, é cobrar nos nossos espaços, é que o presidente venha para o combate nesse campo, e ele tem energia, você gosta de dizer que o Lula, ah, o Lula não gosta, o que é isso, cara? O Lula gosta de falar, bota o Lula todo dia para falar de manhã cedo com um copinho d'água ali do lado, sem precisar gritar, como ele faz quando ele está em público, em locais com muitas pessoas, né? Ele põe uma conversa próxima, isso aí vai até fazer bem para a voz dele, e a partir dessa rotina, aí no dia da sequência ele cumpre a pauta dele, o presidente viaja, tudo beleza, então ele vai para o Maranhão, vai lá no canal dos caras, dos youtubers do Maranhão, faz a coletiva lá, junta lá, três, quatro youtubers, e vai atender lá as demandas do Maranhão, vai no Piauí, vai no interior, vai em Minas, vai no interior de Minas, vai juntando, vai inaugurar uma represa, uma parte da transposição do Rio São Francisco, olha, tem gente na região que tem os seus canais, os seus youtubers, de assuntos da região, pauta lá com os caras, senta para conversar, vai escutar o que essas pessoas têm para dizer, vai informar o que o governo está fazendo, quais são as dificuldades, enfim, é o que é impressionante o seguinte, parece que eu estou descobrindo a pólvora, eu não estou inventando nada, é só fazer o sim. E vai no portal do José falar sobre comunicação, pô. Vem, vem, seria muito legal, mas como eu falei, eu não estou querendo um lugar na fila, não, eu quero que... Mas eu falo nessa lógica mesmo, assim, pô, vamos para cada assunto, a ideia é meio essa. Marcia do Espírito Santo, professor, você é referência para todos que iniciam, como se explica, mesmo, sem a comunicação, o Lula consegue fazer uma nação prosperar diante de tanta gente contra? É, a questão é a seguinte, o Lula está fazendo a nação prosperar. A questão é a seguinte, para a gente erradicar os nossos problemas estruturais, com esse tipo de crescimento que nós temos no Brasil, a gente precisaria que o Lula vivesse até os 120 anos, porque são mudanças muito modestas em relação ao abismo social que nós temos no Brasil. Nós temos mais de 45% das casas aqui no Brasil que não tem água potável nem esgoto. Só quer dizer, é uma coisa, assim, absurda, né? Eu estou vendo aí os programas eleitorais em várias cidades, estou fazendo uma resenha sobre cada processo eleitoral em cada município, né? Pelo menos as grandes capitais, e a gente vê que os problemas são muito parecidos, sempre a preocupação com a segurança, a preocupação com a violência, a preocupação com saneamento básico, com as ruas esburacadas, a falta de hospitais, a falta de escolas, de creche, de policiamento. Então, a gente tem muitas discussões de problemas nessas eleições municipais que têm a ver com a estrutura do nosso país, que tem muitos problemas para serem resolvidos. Então, é o seguinte, o governo Lula está sendo muito bom? Está sendo. Mas nós tivemos um déficit tão grande, o Brasil desceu tanto, que agora qualquer pulinho que o governo Lula dê é muito festejado, ele é muito importante, mas nós temos tantos degraus para subirmos, para chegarmos a um nível humano, decente, que a gente tem que cobrar mais. É aquela música do Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então, a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100,00 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata.gmail.com Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então, é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula III e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20,00 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros. Temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata.gmail.com ou no pedrozambarda.gmail.com E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro, de comédia, com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.